Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdery e Júnior em mais um vídeo. Pessoal, estou na residência aqui do nosso inscrito do canal, nosso amigo Fábio, aqui de Niterói. Nós estamos fazendo um concerto da televisão dele, que é uma televisão de 75 polegadas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar essa tampa da televisão, beleza? Como que a gente faz pra abrir. Passar aqui pra vocês o modelo, é um vídeo normal, tá aí no meu. Beleza, passar aqui pra vocês o modelo. O N75TU8000, beleza? Então, percebam que atrás da televisão não tem nenhum parafuso, ó. De ponta a ponta ela não tem parafuso. Então ela é de encaixe, certo? Como que você vai fazer pra abrir? Eu uso uma espátula. Você vai ter que levantar aqui, ó, a ponta. E aqui tem esses grampos aqui, ó. Ó, tem esses grampos aqui, ó. Você vai ter que colocar aqui, ó, e puxar, ó. Beleza? O daqui. E o desse lado também. Beleza? Feito isso. Aqui no meio também tem dois. Você vai levantar aqui e vai tirar um. Depois você vai levantar aqui assim e vai tirar o outro. E depois, lá na ponta tem mais dois. Aí você consegue abrir. Eu vou mostrar pra vocês Onde é que eles ficam, ó. Então tá aqui, ó. Tirando a tampa. Ó, tirei a tampa. Agora eu vou mostrar pra vocês onde é que ela fica. Ó, fica aqui, ó. Ela fica nessa posição aqui, ó. Fica desse jeito aqui, ó. E aqui também, ó. Beleza? Então o que que eu faço? Eu venho com a espátula aqui, ó. Ele vai tá aqui, ó. Eu vou levantar a tampa E vou colocar, ó. Aqui dentro do gancho E vou puxando, ó. À medida que eu puxar, ó. Ele entra, ele fica aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Ele fica aqui dentro. Dessa forma. Aí depois que você tirar E remover a tampa Você coloca de volta Pra facilitar depois a sua montagem de novo, ó. Ó, ficou aqui. Os maiores são sempre na vertical. Os menores são na horizontal, ó. Um entra aqui. Ó, um entra aqui. Tem um outro que pega aqui. Então pra vocês poderem acompanhar. Então, galera. Vocês estão gostando dos vídeos? Já clica, compartilha, se inscreva no canal. Você que é do Rio de Janeiro Que quiser que a gente faça O concerto da sua TV Vou deixar o nosso contato Na descrição do vídeo, ó. Nós vamos até a sua residência E fazemos o reparo pra você. Ó. Fez aqui. Coloquei. Agora o último. Depois que você fizer isso, ó. Tem esse outro aqui, ó. Colocou. Pronto. Agora a gente vai começar a desmontagem. Vamos agora tirar a tela. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando Qual a dica que nós vamos usar Pra poder remover a tela. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Passar pra vocês aqui o... A forma que a gente utiliza E passar essa dica pra vocês aí. Lembrando que tem que ter muito cuidado Porque a televisão, como vocês podem ver, ó. É imensa, tá? É imensa. Então, galera. Feito isso, né? Eu vou partir então pra agora Remover a tela. E esse vídeo. E esse vídeo.